É isso aí, galera. Vamos falar desse fundo imobiliário aqui, OLG11, ou Investe Logística. Você pode estar pensando, Anderson, caraca, fundo diferente, né, velho? Não estou acostumado com esse fundo. Acho que pouca gente que vai ver esse vídeo aqui conhece esse fundo, tá? Mas, saiu uma notícia sobre esse cara aqui, que é bacana a gente comentar e tem alguns insights aí que são positivos de a gente comentar sobre esse fundo. Beleza? Bom, mas antes da gente seguir, quero pedir que você dê aquela força aqui para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, e daí você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. E, se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. Beleza? Tem novidade também, tá? Para quem ainda não sabe, me tornei assessor de investimentos na XP, tá? Então, quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo, ou ter um acompanhamento de um assessor financeiro, ter um acompanhamento da carteira de investimentos, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para um formulário, você vai preencher esse formulário, eu vou conhecer um pouquinho melhor a tua situação e a gente vai marcar um bate-papo para poder trocar uma ideia e te apresentar o processo da assessoria. Beleza? Galera, OULG11. Vamos dar uma olhadinha nesse fundo aqui. Então, esse é um fundo administrado pelo Banco Ode Invest, gerido aí pela Fator, a mesma gestora do VRPA, fundo de papel famoso. Hoje, a gente tem aí um fundo com mais ou menos 5 mil cotistas, tem mais de 10 anos de história, tá? Um patrimônio líquido aí da ordem de 170 milhões de reais. Então, a gente já vê aqui que, de fato, é um fundo que já tem bastante tempo de rodagem, mas não pegou muita atração. E aí, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui, setor barra receita contratada. O fundo tem 57% da receita vindo do setor automotivo, 42% vindo do setor de varejo. E a gente já tem um pontinho aqui de atenção, tá? Na verdade, mais outro pontinho de atenção. 57% da receita vence em 2024. Ou seja, a maior parte da receita do fundo está vencendo ano que vem, beleza? Ponto de muita atenção. O fundo aqui tem uma alavancagem razoável frente ao seu patrimônio. O fundo tem mais ou menos aí 170 de patrimônio. A gente viu que uma alavancagem de quase 25 milhões, beleza? Então, seria aí uma alavancagem de mais ou menos aí algo na casa de uns 20 e poucos por cento, beleza? Quase uns 20 e poucos por cento, beleza? Então, uma alavancagem bem complicada e o fundo tem dois imóveis. Um em Juiz de Fora e o outro em Duca de Caxias, onde eu morava, tá? Qual que é o ponto, galera? Então, vamos analisar esse cenário. A gente tem um fundo que tem mais de 10 anos de existência, só tem 5 mil cotistas, um patrimônio na casa de 170 milhões. Então, a gente vê que o fundo não pegou tração ao longo do tempo. O fundo tem a maior parte das receitas vencendo ano que vem, só tem dois imóveis. Esse é o pano de fundo para esse fundo imobiliário. E aí, eis que saiu essa notícia aqui. Saiu essa notícia no dia 17 do 11. A gente está gravando aqui no dia 18, 13 e 40 da tarde. O LG chega a tombar 17% após anunciar perda de inquilino e queda nos dividendos. Veja qual. Então, o fundo aí chegou a cair quase 18%, mas aí já no finalzinho do pregão, deu uma recuperada nas perdas, chegou a bater aí 11,64% de queda. O que aconteceu? A queda no fundo ao LG ocorreu após o fundo informar que a Mercedes-Benz do Brasil comunicou não ter interesse em renovar seu contrato de locação firmado desde dezembro de 2012. A Mercedes-Benz é a atual locatária de um galpão logístico em Minas Gerais. Com isso, o acordo vai ser encerrado no dia 1º de julho de 2024 e o último aluguel será pago pelo inquilino no dia 5 de julho. Lembra lá no relatório gerencial? Então, 57% da receita vem aqui da Mercedes-Benz. E a Mercedes falou, olha fundo, quero renovar não, tá? Estamos a fim de renovar não. Em julho, a gente encerra o nosso contrato. Ou seja, você vai passar a ter um imóvel inteiro vago, um imóvel inteiro vago, e além disso, 57% da receita do fundo vai deixar de existir. Justamente porque o contrato vence agora dia 1º e o inquilino atual não pretende se renovar. Tá vendo? É o que eu sempre falo. Diversificação de imóveis, diversificação de inquilinos e diversificação... E prazos longos, desculpa. E prazo médio de vencimento de contratos longos. O contrato vence ano que vem. A atual locatária manifestou o interesse de rescindir o contrato, sair, de encerrar o contrato. E aí você tem um fundo que depende de quase 60% dessa receita. Tá vendo? Como é que os assuntos deles se conectam? E aí, o que acontece com os dividendos do AULG? Os dividendos devem passar aí do patamar de 42 centavos pra 30 centavos a partir de dezembro de 2023. Obviamente, o mercado reagiu muito mal a essa notícia. Vamos ver agora o desdobramento dessa notícia aqui. Vamos ver se o fundo vai conseguir reverter essa decisão. Na verdade, foi bem uma decisão, né? É um interesse. Mas vamos ver se o fundo vai conseguir reverter isso daqui. O RBRP tinha também um contrato de rescisão com a Prevent Senior. A gente até falou em live. Ele conseguiu reverter aí a rescisão. Conseguiram fazer aí uma renovação de contrato. Bom, vamos ver. Mas o fato é, aqui no Oro Invest Logística, a gente tem um inquilino que responde por quase 60% da receita do fundo. E esse inquilino está pra sair. Impacto considerável na geração de receita. Impacto, obviamente, nos dividendos. Então, é o que eu sempre falo. Vacância importa. Prazo médio importa. Show de bola, galera? Bom, então, era isso que eu queria trazer hoje aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha ficado bem claro aqui o conteúdo. Tá bom? Então, reforça os pedidos que eu fiz no início aqui do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se você tiver interesse na assessoria, vem aqui no link que está na descrição. Preenche lá o formulário. E aí eu vou te conhecer melhor. A gente marca um bate-papo. Se fizer sentido, a gente avança na assessoria. Beleza, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Vamos em frente. Valeu!